Oi meus amores, vou tentar falar rapidinho com vocês sobre amamentação Não sei se vai dar tempo de falar Ai gente, será que tem alguém aqui? Não sei se vai dar muito tempo de falar, mas Eu gravei um vídeo pra vocês falando esses dias Só que não deu pra postar Porque tinha acabado a memória Então por isso eu quero ir rápido pra não acontecer isso de novo Senão o pessoal fica gravando, gravando, gravando E nunca vou postar E nunca vou postar, ei meu querido Mas vamos continuar, né Eu quero fazer um diário da amamentação também Todo mês eu quero falar como que tá sendo, né Até acho que uns 6 meses que é o ideal amamentar Mas eu... Tem que ficar tudo Não, eu posso vir com ela pra não ver aqui Então Mas Contando desde o hospital Ela nasceu com 36 semanas e 6 dias prematuras Então Então Dizem Retardado Dizem os As enfermeiras disseram pra mim que O meu leite não ia sair no momento, né Tipo na hora assim Porque ela era prematura Então eu tinha que ir tirando com a bombinha lá Que eles me deram Pra estimular o peito pra sair Porque na verdade